Você já teve curiosidade de falar assim, como será a fabricação da Sucesso? Então vamos mostrar algumas imagens da fábrica, o cuidado, né? Isso, pode ver todas as peças com muito cuidado, muito carinho. Aí você vai encontrar desde ouro, prata, folhada a ouro e macacita, tá? E trabalhamos também com relógio. Tudo isso pra você revender, escolher uma peça bem bonita. E claro, na hora de revender, a cliente ficar contente e escolher uma peça bonita, né? São 8 mil itens, tá? Muita variedade, tá? Mas você pode escolher à vontade. São 10 peças variadas, com preço mínimo de R$35,00, você já entra no atacado. Dá um exemplo de preço pra arrasar. Olha, cartelinha com brinco de pedrinha, 6 pares por R$2,90. Tudo isso você encontra na Sucesso. E olha, é só chegar aqui que você vai encontrar variedade em anéis, pingentes, pulseiras, colares. Bom, mostra mais uma oferta. Ponto de luz folhado, com pedrinha de zircônia por R$1,80. Forma de que pagamento? Até 30, 60 dias e trabalhamos com todos os cartões de crédito. E lembrando, pra entrar no atacado... 10 peças e R$35,00. É fácil, aí você vai montando aí e vai aumentando o seu mostruário. Vamos dar mais um exemplo? Brinquinho de ouro, tá? A partir de R$9,00. E aí você vai revender e ter toda a qualidade do sucesso que dá. A garantia, né? De fábrica. Isso, e no ouro é garantia permanente. Muito bem. Vários endereços em São Paulo e você chega na loja, pode olhar à vontade, montar à vontade o seu mostruário. E já começa R$99,00 vendendo... Isso mesmo. Porém, nós temos os kits montados também. Tá certo. Avenida Guarapiranga. 752 Loja 95 em Santa Mara, o telefone 523-9696. Lembrando que aqui em Santa Mara, o horário de shopping... Na Lapa... 831-4155. Em Santo André... 449-8266. E no Tatuapé... 294-9988. Todas a partir do dia 4 de janeiro. Isso mesmo, dia 2 estaremos fechados. Então aproveite e venha no dia 4 fazer sucesso.